Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, galera eu estou no GTA Online Com um novo mod que saiu um tempo atrás, que é o mod dos zumbis, tá certo? Mas é o mod dos zumbis que adiciona muitas coisas ao jogo e eu estou bem afim de fazer uma série do jogo aqui pra vocês Vocês podem ver galera, que ali agora a gente tem barra de estamina, barra de sede, barra de fome E aquele time left ali, porque vai cair um airdrop O mundo foi, Los Santos foi totalmente dominado por zumbis, vou dar uma olhada no meu inventário, que eu tenho aqui ó, inventário Eu não tenho nada, tá certo? E tudo isso aqui são coisas que eu posso pegar, e tem o crafting também, eles adicionaram crafting, se eu apertar o C É, falou que era apertar o C, o crafting, cadê? Bom, ué, cadê ali? Ó o zumbi aqui, ó o zumbi aqui, ó o zumbi aqui Ó, eu não peguei a crate, eu não sei onde é que estava E tem uns sobreviventes aqui perto, eu vou lá então Tem que fugir dos zumbis, tem que pegar loot Eu não sei como é que é o loot, eu não sei como é que é isso no GTA, mas vamos ver Eu tô aqui no meio de Los Santos, ou seja, é o lugar que vai ter mais zumbi de todos Será que esses carros funcionam? Rapaz, ele can... Olha, agora que eu vi que tem a estamina ali, moleque Eu não posso ficar correndo pra caramba, não é que nem... Nossa Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, entra aqui Não funciona o carro Vamos aqui então Não funciona Ó, eu posso... olha Eu posso consertar o motor do carro Mas tem um zumbi ali atrás, vambora gente Funcionou? Opa, consegui moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui Eu quero achar esse sobrevivente Ih, rapaz, tem, 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 tem... Nossa, tem uns inimigos ali, tipo, sobreviventes Que vão querer me ferrar Vamos então ver o que que é esse símbolo azul Tem vários símbolos no mapa, vocês estão vendo? O que que eles são, eu não sei, mas eu... ó Esse aqui são sobreviventes, mas não... Eu vou lá no loot drop, hein Eu vou lá no loot Eu tô sem arma nenhuma, tá, eu tirei todas as armas do meu boneco Pra gente fazer isso aqui, o loot tá aqui Esse carro azul... é, é na casa do Michael É isso? É isso aqui, o loot? Caramba Entra aí, entra aí, entra aí Bom, eu achei um carro decente aqui Mas cadê o loot da Maryweather? Eu não sei, deixa eu... não, que código de trapasso? Será que o loot da Maryweather é desse troço amarelo Que mostrou o mapa aí? E o que que são esses... O que que são esses viados aqui? Isso já tinha? Bom, eu vou marcar aqui no mapa então Esse carro aqui, pelo visto, é melhor do que o carro que eu tava, né? Então vamos com ele Eu não tenho muito tempo, mas vamos logo Eu preciso de armas, né, Maúco? Pra poder... Pra poder fazer as coisas Ó, eu tô... Zona hostil? Mas eu não tenho nada Cadê o loot da Maryweather? Ferrou Meu Deus Ai, cacete Cacete Sai Caraca, que merda Cara Nossa, eles vieram muito... Eu vou tentar atropelar eles, mané Eu não tenho arma, gente Sai, tira esse zumbi daqui Já foi um Vocês vão todos se fuder O que? Palhaço Bom Ah, eu posso fazer... Olha, eu posso fazer o loot Peguei recursos mais quatro Recursos mais três Mas o que que são esses recursos? O que que eles me ajudam? Recursos mais um Bom Cara Eu tô jogando mouse, teclado Como é que faz pra eu rodar minhas armas aqui? Aí eu esti esperto de novo Mas onde é que tá o loot da Maryweather Que eles falaram que tinha? Ah, o meu carro pifou Puts Vamos ver se eu consigo pegar o carro dos caras aqui Ah, acabei de ver que tem arma ali Opa Agora Eu vi vantagem Tá bom Já vou poder encarar com mais facilidade os inimigos aí Isso aqui tá funcionando Beleza Deixa eu ver Será que se eu matar zumbi tem loot? Caraca, atirar no mouse, teclado é muito melhor, cara Com o... No GTA Ah, eu posso lootear também Recursos mais uma O que que isso me dá? Que eu não sei Recursos mais três I failed to retrieve crate Mas eu não achei a crate, pô Um monte de recurso Mas pra que esse recurso? Eu não sei Tem que aprender Bom, o que eu sei É que isso aqui É sensacional Certo? E eu quero aprender mais sobre esse mod Eu quero Eu quero gravar Gravar mais vídeos E eu quero entender bem Como é que é isso aqui Eu queria muito saber Se vocês gostariam de ver uma série Porque os caras estão adicionando coisa no mapa O tempo todo Certo? O tempo todo Estão criando coisas novas O tempo todo É... Tem... Tem novas adições Pra eu continuar jogando nesse mundo aqui Do apocalipse Comenta aqui embaixo O que que vocês acham Porque eu gostaria muito de saber Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver esses sobreviventes aqui E ver qual é a deles Vamos lá Ó, tem sobreviventes aqui Eu posso consertar o... Eu lutear, irmão Que é a guerra da carne Vamos lá Esse cara tem arma, irmão Eu vou saquear o sobrevivente Eu não tô nem aí Maricom? Maricom? Aí, recursos mais quatro Tá vendo? Eu não sei o que isso quer dizer Vamos lá Vamos lutear essa mulher Caraca, que bagulho incrível Ah, imagina se tivesse multiplayer isso aqui Só imagina Provavelmente a noite o negócio Deve ficar mais sinistro, né? Tá bom Ó, eu já peguei recurso A beça Yeah Vamos lutear E vamos ver o que são esses recursos aqui Porque eu posso abrir aqui o I Né, aqui, ó Recurso O que são esses recursos? Ah, tá Várias coisas, ó Álcool e tal E comida Carne cru Como é que eu faço pra... Madeira Mas e o craft? Como é que eu faço o craft? Pera aí O craft aqui falou Quando eu... Pô, onde é que... O que é inventário? Olha só Tem várias coisas inventário Olha isso Campfire Como é que eu faço? Ah, olha Caraca, olha que foda Calma aí Calma aí Cara, rapaz Eu não sei trocar arma ali no teclado Tem que ver nos comandos Pera aí Cacete, zumbi de... Que isso? Não dá não Eu fiquei atirando Brotou zumbi pra cacete Rapaz Ih, rapaz Tem o X ali Como é que eu troco Minhas armas, gente Eu não sei Eu vou ter que olhar Nos comandos aqui Pera aí Vamos dar uma olhadinha aqui Eu nunca... Eu nunca mexi nisso Teclado Seleção de armas Ó Próxima arma Ué Mas eu fiz isso, meu Deus Ó O tab O tab mostra as armas Ah, tá Ih, não Mas eu peguei a carabina Sem munição Que maravilha, hein Ah, eu usei a skill do Michael Mas não quero usar Não quero usar Pode cancelar O que que eu apertei Pra usar a skill do Michael Eu não sei Bom Gente É... É mais ou menos isso, tá Eu... Eu gostei muito disso aqui Muito mesmo E eu quero saber Se vocês querem continuar O vídeo aqui Eu tenho que aprender mais Sobre esse mod Porque ele é muito complexo Né, mas você viu ali Que eu fiz uma Eu fiz uma Um campfire Eu gastei o campfire Que eu tinha Mas eu tinha feito Então dá pra craftar Fazer as coisas e tal Aí, aqui, ó Eu posso botar a tente Ó Olha só, cara Eu fiz aqui uma barraca Olha Eu posso interagir Vamos interagir com ela Caraca Que irado, maluco Nossa Eu quero craftar tudo Eu quero ver tudo Meu Deus Muito bom Deixa eu matar Essa zumbi na porrada Vê se dá pra matar Na porrada zumbi Toma Morre Morre Moleque Matar a porrada A porrada zumbi É quase impossível Malé Bom Eu vou vendo o que vai acontecer Aqui nos próximos episódios Eu volto aí Comenta aqui embaixo Galera Me ajudem Porque eu achei muito foda Então é isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais jogo Mais vídeo Valeu